Um parque no aeroporto Campo de Marte. A Prefeitura deve conhecer em breve as propostas para a gestão do parque a ser implementado ou implantado no Campo de Marte, na zona norte da cidade, onde funciona o mais antigo aeroporto paulistano. Na linha conosco para explicar melhor essa história, está o presidente da São Paulo Parcerias, Paulo Gale. Obrigada pela gentileza de atender a Band News. Bom dia, como vai? Bom dia, Débora. Bom dia, Carla. Prazer em falar com vocês. Paulo, essa ideia, essa iniciativa de tornar a área um parque para frequentadores já se arrasta faz tempo. Como é que estão as discussões e agora surgem essas propostas para transformar essa área da zona norte? Tem especialistas até falando em quase que um parque Ibirapuera da região, fazendo uma comparação com o maior parque da cidade. Bom, é um parque estágio avançado. É bom lembrar que isso foi possível. Uma negociação que o nosso prefeito teve com o governo federal quando a gente, para eliminar uma dívida que o governo federal tinha aqui com a prefeitura de São Paulo, foi, perdão, o inverso. Então, a dívida do federal com a desapropriação do Campo de Marte, na década de 30, com a dívida que São Paulo tinha. Então, a gente conseguiu matar a dívida com essa negociação feita pelo prefeito Ricardo Nunes e também com uma área de 405 mil metros quadrados para a prefeitura. Nisso aí, nós elaboramos um edital, são dois anos de trabalho já na montagem desse edital, em que a gente vai transformar 395 mil metros, 295 mil metros desse parque, essa área que foi reservada num parque, com a recuperação de 200, mais de 167 mil quadrados de alha verde, que será recomposta com mata nativa e também com equipamentos esportivos. Ele vai ter uma vocação ambiental e uma vocação esportiva também. Bem, são muito... Quem mora em São Paulo já ouviu essa discussão, assim, ó, décadas, né? E não é força de expressão, não. São muitas décadas. E quando havia algum tipo de acidente, né? Me lembro da cobertura de acidente de queda de aeronave ali na região do Campo de Marte, sempre se discutia o aeroporto vai continuar aqui, esse terreno tem uma disputa entre União e Prefeitura. E aí, agora, a gente tem essa informação da implementação de um parque. E aí, eu pergunto se o aeroporto continua operando. Paulo, os nossos ouvintes têm essa dúvida também. Vai continuar a operação do aeroporto ali para helicópteros e aeronaves de pequeno porte? E o parque vai ser em um anexo do Campo de Marte? O Campo de Marte vai ser desativado? Como é que vai ser o funcionamento nessa área? O aeroporto continua normalmente. Parte da área do aeroporto foi conseguida por uma empresa da XP também para fazer algumas atividades de logística e comerciais. E o parque é um parque agregado. É ao lado, na verdade, no final da pista do Campo de Marte. E são projetos completamente independentes. Então, continuará funcionando o aeroporto normalmente e terá um parque bastante grande, com quase 400 mil metros quadrados, com mais de 260 mil metros de área verde, que será colocado para a população usufruída. O que é importante reforçar desse edital que nós já publicamos é que no dia 16 de agosto haverá a abertura dos envelopes. Então, é algo que é discutido há décadas dentro da cidade de São Paulo e efetivamente acontecerá agora. Então, com a expectativa nossa, é que a gente tenha alguns participantes, algumas empresas participantes que possam apresentar propostas. E que é 16 de agosto, a gente já vai conhecer a proposta mais vantajosa para a cidade. 16 de agosto. Para que a gente tenha uma base de comparação, você falou nesses 406 mil metros quadrados, que ficaram com a cidade de São Paulo e vão ser repassados para essa empresa, para a administração desse parque. Para a gente ter uma base de comparação, Paulo, qual outro parque tem esse tamanho? Você tem essa régua aí na cabeça? O Ibirapuera é bem maior. O Ibirapuera é mais de um milhão e meio de metros quadrados. Então, 406 não é pouca coisa não, né? Não, é extremamente grande. Lembrando que aquela região é uma região que você já tem o distrito Aenvi, né? O complexo do Aenvi, que foi completamente restaurado também por um processo de concessão feita pela prefeitura e foi reinaugurado agora. Você vai ter uma vocação para a Zona Norte muito importante. A gente vai levar para a população da Zona Norte, mas não só para a população da Zona Norte, uma vez que essa região é uma região de fácil acesso, né? Estou relativamente perto, com várias níveis de ônibus e com complexo Aenvi. A gente vai permitir que se tenha mais uma nova área para uso de bilhete e esportivo também na cidade. Então, o presente que a gente vai deixar para a cidade é um legado que vai ficar para a cidade, mais um parque. A gente estava mostrando para quem está nas redes sociais um mapa, a planta, como é que vai ficar, mas para quem está no rádio, Paulo, vou pedir para você descrever, então, esse projeto, porque tem quadras poliesportivas, tem área para skate. Então, só para quem não está vendo o mapa desses setores, tem lá a pista. E aí, na parte de trás, tem esse anexo aí de Mata Atlântica com empreendimento, parque, tem área de alimentação. Conta um pouquinho mais, descreve para quem não está vendo, por gentileza. Com certeza. Uma que a gente fez uma pesquisa e identificou que haveria necessidade também de colocar alguns equipamentos esportivos nesse parque. Então, é um parque com uma visão ambiental muito forte, de uso pela população dessa área, mas também com vocação esportiva. Então, o projeto que nós apresentamos, ele é referenciado. Então, a empresa poderá ir apresentar projetos um pouco diferentes do que a gente colocou. Desde que ele obedeça, 267 mil metros quadrados de área verde, serão todas recompostas com mata nativa, e isso ele terá que fazer um prazo de seis a oito anos, estar com o parque completamente tirando as espécies invasoras e delcemas, para colocar vegetação efetivamente na Mata Atlântica, no parque. Ele vai ter cinco campos de futebol. Então, a vocação que já existe lá, que é a vocação do futebol amador, do futebol vaziano, será mantido. Será um edificado, então, esses cinco campos com um centro de convivência dentro de cada um dos campos. Então, vão ser cinco equipamentos completos e individualizados, não é? Vai ter um equipamento esportivo, ou sim, três equipamentos esportivos que ele poderá montar. Ele vai poder também montar um centro comercial, um centro que ele possa explorar comercialmente para dar viabilidade para a operação. Os equipamentos esportivos, no mínimo 30%, será de utilização gratuita pela população. Eles também deverão permitir que se façam isso. Permitir, não. Uma obrigação de contrato, que eles vão ter que fazer escolinhas, uma série de atividades, aprendizado esportivo, para que a gente possa atender a população, não só da Zona Norte, como da cidade como um todo. Então, você vai ter aí uma área verde estruturada, que poderá ser visitada, que tem que fazer caminhos e poder permitir que a população usufrua da área verde, campos de futebol, quadras e espaços comerciais, um estacionamento também bastante grande. É importante que essa área, que é utilizada pelo carnaval para a instalação dos carros alegóricos antes e depois dos carnavais, essa área será reservada também para um período suficiente para que o carnaval não seja prejudicado. Então, essa preocupação também, nós tivemos de cuidar para que o carnaval não seja afetado pela concessão desse parque. Estou com o mapa aberto aqui. Para quem está circulando por essa área, agora está agora na Olavo Fontoura. De um lado tem o Sambódromo do Anhembi, do outro lado tem essa área onde os carros ficam estacionados, como o Paulo estava citando. Então, a área do parque, ela vai ficar desse lado, é o lado oposto daquela Praça Heróis da Febe. Certo, Paulo? A entrada pela Brasleme. É interessante dizer que a Brasleme também é usada por muita gente para caminhadas, né? Ali é um ponto excelente para a prática de exercício físico. Então, muito provavelmente vai ter essa integração de quem já usa a Brasleme para fazer esporte entrando no parque. Então, é desse lado mesmo? Ou estou completamente enganada? A entrada é lá pelo outro lado da Praça Heróis da Febe? É pelo Olavo Fontoura. Ah, pelo... Exatamente em frente ao Anhembi e ao Sambódromo. A entrada principal será pelo Olavo Fontoura. Certo. Ah, então é desse lado mesmo, de costas ali para a Brasleme. Ponto de referência, tem o Coco Bambu ali, né? Quem sabe sempre vê o Coco Bambu ali, então é um pouquinho mais para frente, entrada pela Olavo Fontoura. E quando a gente fala de participação da iniciativa privada nesse tipo de administração, Paulo, tem gente que teme a cobrança de entrada, cobrança de ingresso. Vai ter algum tipo de cobrança para se utilizar desse equipamento? Não, não. Vamos lá. O parque é completamente público, a entrada será livre, sempre tranqueada. Os equipamentos que eventualmente a gente ficar, ele vai ter um período que ele poderá explorar comercialmente, né? A academia e alguns equipamentos esportivos que ele poderá fazer alguma atividade comercial. Mas 30%, no mínimo, será disponibilizado dos equipamentos esportivos que a gente ficar, tem que ser de uso público. Tem ouvinte perguntando da questão da acessibilidade. A entrada do FRAB. Pois não. Perfeito. A acessibilidade total. Então, questões ambientais, de água, todas as questões também estão previstas para que seja um parque completamente acessível, né? Permita a entrada de qualquer cidadão, qualquer condição física, e também as questões ambientais que ele possa ser absolutamente, né, tiveram. É, o Álvaro perguntou aqui, o nosso ouvinte, porque ele falou que tem um filho cadeirante. Gostaria de saber a respeito da acessibilidade do parque, o calçamento, né? A questão desse deslocamento para o filho que é cadeirante e outras pessoas também que têm essa dificuldade de locomoção. Não, essa é uma obrigação, né? Nós temos que, ainda mais um parque novo que está sendo implementado, ele tem que ser absolutamente acessível. Então, está garantido também dentro do projeto. O Fábio está perguntando sobre o estacionamento. Se vai ser pago, assim como em outros parques que foram privatizados. É, o estacionamento, ele é uma das fontes de receita para a sustentação do parque. O que é bom a gente ressaltar. Será o investimento inicial para a implantação do parque, de todos os equipamentos, de mais de 200 milhões de reais. E não há nenhum real de recurso público nesse processo. Muito pelo contrário. Para quem vai fazer a implementação do parque, ele tem que pagar uma outorgue para a prefeitura para ter o direito de fazer. Então, não há recurso público nenhum na implementação do parque. Por isso, você precisa ter alguns mecanismos que o empresário, ou a empresa, possa ter receita suficiente para cobrir investimento e ter rentabilidade na operação do parque. Então, o estacionamento, sim, será parque. E algumas atividades, ele vai ter um centro comercial que ele vai poder explorar. E parte também dos equipamentos, ele vai ter um percentual desse equipamento para poder explorar comercialmente. Muito bem. Esse é o presidente da São Paulo Parcerias, Paulo Gale, trazendo a expectativa da prefeitura para a apresentação das propostas do setor privado para a gestão do parque a ser implementado no Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo. Paulo, obrigada pelas informações. Bom fim de semana para você. Bom trabalho e até uma próxima. Bom trabalho e até uma próxima.